Em falar em guerra total, já entrando nesse, pegando esse gancho da luta contra o Vitória em si, como é que você analisa essa luta, Valide? Como é que você vê o encaixe técnico entre o brasileiro e o italiano? Cara, porra, o caralho, o Borrachinha vai mostrar quem é o Borrachinha. Vai passar o carro, é o que eu acredito. Sabe aquela convicção? Vicção, irmão. Sai o carro e vai mostrar para o mundo, vai mostrar novamente quem é o Borrachinha. E a Borrachinha da luta do Yoel, que, porra, foi uma das melhores lutas de todos os tempos. Borrachinha que passou o carro em todo o mundo. Esse é o Borrachinha que eu conheço. Quando eu olho para ele, ou, porra, ontem eu cheguei para ele, estava até no meu Instagram, falei, caramba. Eu vi o vídeo. Não, está gigante. Mas, não, falei, tu está seco, mas parecendo que está gigante. Aí ele falou para mim o peso, eu falei, porra, não acreditei. Eu falei, caramba, tu parece que está com 90 e poucos quilos. Eu falei, porra, estão de 100 quilos, mas seco, todo, porra, todo fibrado, parecendo. Falei, carai, porque quando eu chegava, que era pré-camping, eu falei, carai, tu está gordo, irmão. Tu está maluco? Que, porra, é essa? Um campo que ele fez, o campo da Bessânia. Porra, tu está gordo, cara. Aí agora ele falou, pô, eu vinha da cirurgia, né? É verdade, é verdade. Porque ele sempre se cuidou muito, entendeu? E as pessoas esquecem. Na luta com a Bessânia, ele vinha de uma cirurgia. Fugado a mão, machucado o pé, mas acabou-se. Vai estar lá a boca de todo mundo. Eu tenho uma convicção. Eu tenho uma certeza. Porra, eu estava até brincando ontem com ele, com o irmão dele, não está aqui. Eu falei, pô, meu irmão, vou até te dar umas dicas técnicas de chão. Até brinquei com ele, que eu odeio fazer isso. Que, porra, eu não me meto do lado do treinamento. Mas eu entendo muito de luta, irmão. Eu sou nascido e criado no tatame. É que eu fui para o lado dos negócios. Mas eu, porra, é a minha vida em MMA. Entendeu? E, porra, ele falou, porra, Valide, obrigado. É até maneiro isso. Para pegar um gancho aqui, Valide, agora, eu sei que ainda é muito cedo, né? A luta ainda vai acontecer em outubro e tudo mais. Depende do resultado, obviamente. Mas uma boa vitória do Borrachinha. Vocês acreditam que já coloca ele numa disputa de cinturão? Ou, de repente, o timing não ajuda? Não, você é maluco. É o cara mais vendável do mundo. O Borrachinha é vendável. Isso, você entendeu? O Borrachinha vende. Porque ele é carismático, ele é maneiro, ele toca o terror. Você não viu? Mostra o vídeo aí, pô. Aí eu falei, vem cá, maluco. Tu fez? Tu botou uma garrafa de Black Label na hora de assinar o contrato. É um cara que vence. É um cara que sabe ver, irmão, ele passando o carro no vetório. Não tem outra luta sem ser o cinturão. Não existe. Mas o foco, essa luta do italiano, é a luta mais importante da vida do Paulo Costa Borrachinha. Ah, você falou que o Borrachinha é um cara muito midiático, né? E, de fato, ele é. A gente vê como ele move. Até aqui no canal, qualquer vídeo dele tem um engajamento muito grande. Qualquer assunto que fala no nome do Borrachinha, realmente, a galera assiste, acompanha bastante. E a imagem do Borrachinha, ela tem sido muito polarizante, né? Tem muita gente que ama o Borrachinha, muita gente que gosta de criticar. A gente sabe que a internet, muitas vezes, é terra de ninguém. A galera fala muita besteira lá. Por que você acha que a imagem dele é tão forte assim? A galera, ele não passa despercebido. Seja para torcer a favor, torcer contra, mas ele não passa despercebido. Por que você acha isso? Mas foi... Porque ele é um vencedor. Aí, na realidade, o Borrachinha, eu sempre falei, vai ser o primeiro atleta de um bilhão de dólar, se fizer tudo direitinho. Porque ele vende, ele é carismático, um cara realmente treina, é um cara focado, determinado, entendeu? Ele sabe das coisas. Um cara inteligente, às vezes inteligente, até demais, entendeu? Então, é realmente um cara que é o vencedor, cara. Pode ver, é um cara que, porra, ele é amado e odiado. No Magrega é assim. O que o Magrega faz, porra, um milhão de pessoas criticam, dois milhões adoram, entendeu? Você tem que saber entender. O cara que quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Ninguém gosta de falsidade, irmão. Eu sigo o relator, concordo com a tese. Só pra gente encerrar aqui essa parte, Valide. Queria que você deixasse um recado. O que as pessoas podem esperar, então, do retorno do Paulo Boachim? Se você tivesse que dar um recado pra aqueles ou que duvidam ou que torcem bastante, que estão ansiosos pelo retorno do Boachim, o que você falaria? Vou dar um recado. Para os do... Que se rasguem e vão chorar novamente. Para os aliados que amam o esporte e valorizam os lutadores brasileiros que realmente são importantes, vocês podem ter certeza. O Boachim está focado, está determinado, está com uma vontade gigante. E está 100%. E que Deus proteja ele para continuar 100%, porque vai ser uma guerra e ele vai passar o carro no vetório. Vocês podem anotar. Podem esperar. Essa luta de outubro vai ser gigante. Duas perguntas rápidas aqui, Valide. Final do ano, provavelmente, ainda não é oficial, né? Mas vai rolar a revanche do Adesanya contra o Robert Whittaker. Queria que você desse o seu palpite. Como é que você vê? Você vê que o Whittaker tem... Chances tem, obviamente, que é um excelente lutador também. Mas quem que você vê favorito para esse segundo confronto? Que se exploda. Que os dois podem bater de cabeça enquanto cair um para cada lado. Eu não tenho talento ser comentarista, nem ser analista. Isso exploda a eles. Além? Então, eu vou refazer. A realidade é essa. É o que eu penso, realmente. Sensacional a resposta. Além dessa questão, então, eu vou até refazer a pergunta por uma outra ótica, então. Além do Borrachinha, obviamente, numa eventual revanche. Você vê alguém da categoria fazendo frente contra o Adesanya e já emendando. Nesse segundo confronto com o Adesanya, se o Borrachinha vencer, se tudo der certo, deve acontecer em 2022. O que o Borrachinha teria que fazer diferente para levar essa luta? Tem um grande wrestling. Botar esse cara para baixo e porrada. Isso que ele tem que fazer. Mas isso eu deixo a cargo dos treinadores dele, que eu não sou treinador. Eu sou empresário. Mas eu acredito que é botar para baixo e enfiar a porrada. Botar para baixo mesmo, na marra, aquela psicopatia total. Isso é o que eu acho e pronto.